Guga Guns, oferecimento Taurus, compromisso com a excelência, CBC, líder mundial em munições, T4 acessórios, tudo para o seu fuzil, base Charlie, sua satisfação e garantia em primeiro lugar, ETSC cofres, itens para a segurança do seu armamento. Seja muito bem-vindo a mais um Guga Guns. Na semana passada você conheceu as instalações da Taurus e hoje nós vamos trazer para vocês os principais produtos e lançamentos. Hoje vamos falar sobre o que é, Rafa? Pistolas, pistolas, Guga. Ah, meu coração. Você emocionou já ou não? Que belos exemplos nós temos aqui, hein, Guguinha? Caramba. Hoje nós vamos levar para você lançamento, tudo que tem de mais moderno. Vamos mostrar a queridinha do momento que é a GX4, para todo mundo. E principalmente a linha Toro. Pessoal, a Taurus preparou um equipamento sensacional que já acomoda a mira ótica. Então foi feito para isso. Se você gosta de mira ótica, você tem que conhecer a linha Toro da Taurus. Exatamente. É, eu acho que a Taurus mais uma vez inovou e basicamente, eu costumo falar isso muito até para os meus alunos, né, que a modernidade está aí, ela tem que ser usada. Então não adianta você querer nadar contra, né, as miras óticas que facilitam demasiado a nossa vida, seja para o esporte, mas para as situações de defesa principalmente. Estão até no uso de segurança pública, né? A gente fica um pouco com o ego ferido aí e tal, mas olha, se tem uma facilidade, usem, pelo amor de Deus. Facilita a vida para caramba, gente. Então vamos aproveitar que já estamos falando da linha Toro, vamos mostrar para o nosso público aqui o que é a linha Toro. Cara, na verdade a parte da Toro que é interessante já é a nomenclatura Toro, né, significa Taurus Optic Ready Option, né, que ela já vem com o sistema pronto para ser instalado um head dot em cima. E a parte mais interessante é que ela já, na própria caixa, já entrega os base plates aqui embaixo para que você consiga acoplar os acessórios, digamos assim, mais comuns aí do mercado. E não só isso, né, você pode fazer as alterações de alça e massa, né, para que caso você tenha a perda do seu head dot, você ainda continue conseguindo fazer a suavizada com o equipamento de mira fixa, né. Então é bastante interessante isso aí, Guga. É, a Taurus lançou essa linha Toro, então tem, nós estamos aqui com a G3, mas tem todas as outras armas, também ela tem essa característica, ó, o que que é? Trata-se de um desgaste que é feito aqui para encaixar perfeitamente a mira ótica. É um rebaixo ali no ferrolho, né, exatamente para que você deixe ela totalmente alinhada com o ferrolho, dando toda essa abertura para a instalação. E também se o cara optar manter só a alça e massa normal, ele coloca essa tampinha ali e mantê-la fechada tranquilamente. Exatamente, isso aqui é uma opção a mais para o consumidor, né. Só que se o consumidor quiser utilizar uma mira ótica, ele é feito para isso. Nós já falamos aí em outros episódios que as miras óticas, quando elas são colocadas de uma forma popularmente enjambrada, né. Enjambrada. Ela pode acarretar aí problemas, porque o disparo, ele vai dar um impacto muito grande. Então a chance dela cair, se não for com a arma apropriada, é muito grande. Então por isso que é muito importante. É, o que eu achei mais interessante disso tudo, Guga, e mais uma vez a Taurus vem despontando aí, é a G3, eu estou mexendo aqui nela de novo, e eu fiquei impressionado com como o manuseio dessa arma é macio e preciso, né, o acabamento do cano e todo... Ela já vem, né, derivada da linha G2C, mas com um grande trabalho aí, principalmente no gatilho, esse gatilho flat que eles entregam hoje, né, está com um curso muitíssimo menor, um reset de gatilho muito linear, cara. A quebra desse gatilho é perfeita, e pelo menos para mim, e eu acho que boa parte da população brasileira, essa empunhadura, cara, é muito gostosa. Esse trabalho de lixa que eles fizeram no ferrolho aqui, então, pô, é uma arma extremamente leve, né, com um cano de 102 milímetros, que deve dar um peso relativamente super tranquilo para que você use, né, em condição full de munição. Cara, eu acho que é uma ótima opção para o pessoal que está entrando no mundo do tiro, ou quem quer adquirir mais uma boa opção, a G3, olha, está mandando muito bem, cara. É, e toda a linha G, ela tem um custo-benefício muito interessante, né, Rafael? Tem. São armas aí acessíveis e de alta confiabilidade, né? Sim, sim. Eu gostei bastante desse modelo do ferrolho, né, tanto com esses groovings aqui, né, esses desgastes, tanto para quem manuseia o ferrolho aqui pela frente, né, fazendo press check, ou pela parte de trás, uma pega muito melhor, esse rebaixo na ponta do ferrolho, principalmente para você coldrear e descoldrear a arma, quase que um guia ali, né, então, assim, pelo menos com o trilho picatini, né, que permite que você coloque lanterna, mira laser ou qualquer outro gênero, então é uma arma bem completa, muito ergonômica, eu que sou um cara que tem mão pequena, pelo menos na minha mão aqui, a arma ficou perfeitamente encaixada, Guguinha, você achou também, Alô? Para a minha mão também, minha mão é pequena. Excelente, né, cara? Ela é fina, né, cara? É uma boa opção. E essa aqui não é a compacta, né? Essa é a G3 Full e tem a G3 C, que ela é um pouquinho menor ainda. Exato. Então, para quem tem uma mão menor, ela fica ainda mais confortável. Só para informar o pessoal, né, essa é uma pistola que não trabalha com compressor lançado, né, uma arma de ação simples, ação dupla, né, e mesmo assim, cara, eu achei um curso de gatilho muito curto, o pessoal sempre pergunta isso, acho que mais a galera gosta de saber, né. Duas coisas que eu gostei muito dessa arma, primeiro, o gatilho, tá? A gente normalmente tem aquela ideia que armas de duplação, que não é o caso dessa, tem um curso mais longo, principalmente na ação dupla. Não é o caso dessa pistola, achei super lento, é liso, né, macio o gatilho, linear. E a finura dessa arma, cara, a arma é extremamente fina, então para quem porta a velada, esse tipo de equipamento, isso faz muita diferença, né? Então você permite ainda ter uma ótima empunhadura, né, onde preenche toda a tua mão com uma lixa que dá uma pegada muito bacana e ainda você consegue velar bem legal essa pistola. Olha, belo produto. Já separa a minha aí, Taurus, por favor, que eu vou querer levar uma, tá? Pessoal, a linha G, ela é uma arma feita e preparada e obedece aos protocolos civis. Então por isso que ela tem um preço um pouco mais acessível. Nós temos aqui a TS-9, que já é uma arma de protocolo militar. Pega a TS-9 aí, Rafa. Vamos tirar aqui. Isso aqui é bacana, né, para o pessoal não ficar redundantemente vendo que isso aqui está devidamente descarregado, desmuniciado. Não fiquem brigando com a gente aí, por favor. A TS-9, ela, como eu disse, já é de um protocolo militar. Então ela é uma arma mais robusta, é uma arma que vai aguentar uma vida mais estressante, né? Exatamente. Acho que é o protocolo que ela é submetida, né, Gugu? Interessante que a TS-9 tem atendido vários contratos, né, licitações para a polícia do Brasil, mas não só do Brasil, como o mundo todo, né? A Índia, diversos países têm comparação pessoal. A Finlândia está com essa arma já aí disponibilizada para os seus militares? É, eu sou meio suspeito a falar porque eu tenho uma TS-9 e é a arma que eu porto hoje, tá? É uma arma que eu particularmente acredito que já venha pronta, principalmente com questão de gatilho, linearidade, quebra de gatilho, esse tipo de encaixe que foi feito nesse projeto, até mostra ali pro pessoal, esse recorte do Beaver aqui, quanto mais tu consegue aproximar a tua mão em relação ao cano, né, mais controle de recuo você tem e essa é uma arma absurdamente controlável, cara. Eu fico impressionado como a TS-9 é uma arma fácil de atirar, né, ainda mais no calibre 9mm, que na minha opinião, como especialista em balística terminal, é o melhor dos mundos que você pode ter pra pistola hoje. Você tem uma ótima capacidade de munição, um desempenho balístico muito legal e, cara, a Taurus tá despontando, inclusive também, nesse projeto. Essa arma é sensacional e muita gente pergunta, mas por que a TS-9 é mais cara que uma G3? Justamente por isso. Ela é feita com características pra aguentar uma vida mais estressante, pra ela ser submetida aí a um desgaste maior. E até mesmo com relação à quantidade de disparos, né? Isso aí é uma arma que vai suportar, não vai ter problema nenhum com muito mais disparo do que a outra linha civil, né? São propostas diferentes, né, Guga? Porque o civil, ele não atira como um militar ou como um esportista, né? O cara que muitas vezes quer uma arma, sabe, pra ir ao stand, atirar poucas vezes, é um cara que vai dar seus 500, 600 ou até mil disparos no ano, né? Então, assim, já tem uma robustez suficiente, né? A TS aí a gente tem visto muito atleta do próprio tiro prático aí despontando usando os equipamentos Taurus. É, hoje você pega as... Dá trabalho aí pra muita gente, hein, cara? Você pega as premiações de IPSC, dentre os três primeiros, sempre tem alguém com uma TS-9, né? Excelente, né? Eu ia fazer mais um pequeno comentário aqui, eu gosto muito de falar desses carregadores, cara, acho que a Taurus tá mandando muito bem nesses Mag Air Italianos aqui, um acabamento sensacional. A pequena diferença de munições, né? A G3 vem com carregador de 15 e 2 de 17, pra ter até uma pequena... Uma pequena... Pequeno acessuário aqui, né? Pra que a gente consiga manter a empunhadura plena, né? Já a TS já vem com três carregadores de 17, mais uma coisa que fica pro público do Brasil, né, Guga? Diga-se passagem, falamos até no último episódio sobre isso, né? É, a gente, eu acho que já explicou... O brasileiro reclama e recebe o produto com mais produtos ainda do que vai pra América, né? Os caras ficam falando que o produto é diferente. É diferente sim, né? O daqui é melhor. Melhor não, porque é exatamente o mesmo, mas o daqui vem com mais carregadores, vem com uma caixinha mais... E que caixinha, né, cara? Aquilo ali dá pra até guardar uma joia ali dentro, né? Pessoal, essa arma aqui é sensacional. Essa arma é sinônimo de tecnologia. É uma arma subcompacta. É microcompacta, na verdade, né? Com capacidade de 11 tiros. Isso é uma coisa que também... Ninguém fez isso, não conseguiu fazer isso no mercado. Ele conseguiu colocar 11 disparos em uma arma desse tamanho e a Taurus, com um projeto inovador, um carregador revolucionário, conseguiu fazer isso. E essa é só uma característica, né? Olha só que bacana, Guguinha. Como nós estávamos falando de agrados para os brasileiros, se você compra uma GX4... Dois carregadores. São três ao total, né? É, perdão. São três ao total. Ganha um chaveirinho. Isso aqui, na verdade, não é só um chaveirinho. Ela é uma ferramenta para você conseguir desmontar a arma aqui, ó. Vem um outside waistband aqui, né? Para colocar a parte de fora dos cintos. Talvez o cidadão porta aqui há quatro horas. Cara, eu estou impressionado. Porque esse negócio de colder é sempre um troço complicado. Sabe bastante. Sempre fico conversando sobre isso, né? E, pô, ele já manda um coldrezinho perfeito para a arma aqui. Um material de altíssima qualidade. Os carregadores muito bem feitos. Com mais um backstrap aqui, para o caso, o cara que tem a mão um pouco maior ali, melhorar. Ainda mais a empunhadura dele. Vamos falar só um pouquinho mais sobre esse coldre? Vamos. Pessoal, nós já falamos sobre coldres com vocês em outros episódios. Entretanto, acho que nunca é demais falar. Muita gente ainda tem o hábito de não usar coldre ou usar um coldre mole. Esses coldres rígidos aqui, eles, além de serem confortáveis, ele tem a questão de segurança. Ele é rígido justamente para que o gatilho seja inacessível e não ocorra nenhum tipo de acidente na hora que você for portá-la, né, Rafa? Ah, exatamente, Guga. Não só a questão de você proteger o mecanismo de gatilho, mas principalmente para onde você colocar essa arma na posição que você prefira, né? Isso é uma história longa, porque existem questões de compreensão física, de gosto mesmo, né? Essa arma não muda de posição e tu consiga coldrear ela e descoldrear com uma mão só, que é muito importante. E assim, é mais um, vamos dizer assim, é mais um trabalho que o consumidor economiza, porque ele já compra uma ótima arma que já vem com um ótimo coldre, cara. Eu fiquei impressionado com a qualidade, sabe que eu sou um fanático por acessórios, né? E, cara, muito bem feito, muito bem feito mesmo. Além disso, disparar com essa arma, eu já tive a experiência de disparar com ela, ela é muito boa de atirar. Não é, Rafa? Uma das coisas que eu mais achei, Guga, principalmente por ser uma plataforma micro compacta, né, e logicamente voltamos à história da compreensão física, para mim, me serve muito bem, por mais que tenha uma mão pequena, né, a gente sabe que quando a gente vem para essas armas, é a história do cobertor curto, né? Você perde um pouco de tamanho e controle, um pouco de capacidade por portabilidade e a Taurus se deu muito bem fazendo isso, conseguiu entregar muita coisa bacana. Esse sistema de lixa e essa ergonomia do Beaver dela dão uma empunhadura muito ergonômica, anatômica, que favorece um controle de recuo bem legal, né, Guga? Por ser um cano pequeno, ela é bem controlável, é uma arma de ação simples, né, então, um gatilho ridículo, ridiculamente leve, com um reset mais leve ainda, né, eu achei muito bem acabado, assim, eu estou... Mas pode separar mais uma aí também ou não? Eu vou levar duas, tem desconto se levar duas, vai aumentando progressivo? Isso aqui, como eu disse, é sinônimo de tecnologia, é a arma que será fabricada com o grafeno em breve, né? Eu estou verdadeiramente apaixonado por esse projeto, Guga. Ela é muito equilibrada na hora do disparo, mas eu acho que a gente já está falando demais. Ah, já falamos demais, né, cara? O pessoal já quer ver tiro, né? Pessoal, curtam os nossos comerciais e depois disso, balaria. Valeu! Há coisas na vida que não podem falhar. É por isso que a CBC, há 95 anos, investe constantemente em tecnologia. Da formação de pessoal à engenharia, da linha de produção ao controle de qualidade, nosso compromisso é produzir sempre o melhor. Um trabalho reconhecido em mais de 130 países. CBC. Líder mundial em munições. Sim, o nosso negócio é segurança. Segurança de verdade. A segurança que se espera de quem tem uma tradição de liderança. A segurança de quem investe em tecnologia e pessoas. A segurança de quem conquistou o mundo sem esquecer das suas raízes. A segurança de ser uma multinacional brasileira que leva nossa bandeira e nossas cores para mais de 100 países. De quem tem mais de 24 milhões de armas produzidas pelo mundo. Que move mais de 3.700 colaboradores a fazerem o seu melhor todos os dias. A segurança de quem pode dizer que é a marca mais importada pelos americanos. A segurança de ser líder e saber o que isso significa na vida das pessoas. A segurança de quem é reconhecido por sua tecnologia e compromisso com a excelência. A segurança de quem sabe o que conquistou. De quem lembra o trabalho que deu para chegar até aqui. A segurança de quem tem mais de 80 anos de tradição e que vai enfrentar um futuro feito de desafios. Por isso, é com toda a segurança que podemos dizer Somos tradição. Somos inovação. Somos Taurus. Aqui você encontra headdots e lunetas, acessórios para suas armas, com toda a garantia e confiança que você merece. Base Charm. A sua melhor escolha. Armas de fogo, carabinas de pressão, airsoft e equipamentos táticos. Acesse Beartac.com.br Visite nossa loja no centro de Curitiba. Rua 24 de Maio, 632. Beartec. O maior shopping tático do Brasil. Rapaziada, chegou a grande hora. Vamos colocar a mão na massa, dar muito tiro e mostrar para você essas máquinas que são as pistolas Taurus. Vamos começar com a G3 da linha Toro com o dispositivo óptico já instalado. Beleza? Vamos lá. Sensacional, esse dispositivo óptico que está instalado aqui deixou disparar ainda mais fácil, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos experimentar? Lógico, né? Opa, opa, opa. Sensacional, cara. Realmente controlável o recuo. Pega a arma aí. Bem testada. Essa arma é muito boa de disparar. O dispositivo óptico, muito bacana. Mas agora a gente vai atirar com ela sem o dispositivo óptico. Deixa eu já passar aqui para... Queremos mostrar para vocês, se você comprar desse modelo e não se adaptar com a mira ou não quiser comprar agora, ela tem a mira convencional, alça e massa. Então você só deixa com a plaquinha e pode usar ela normalmente. Vou efetuar mais alguns disparos aqui com a G3 sem a mira óptica da linha Toro. A G3 sem a mira óptica da linha Toro. Sensacional. E aí, Guguinha, o que você achou? Sensacional. Estava prestando atenção no reset do gatilho. Ele é bem curto, né, cara? O gatilho está com o reset bem curtinho, bem confortável. Você quase não perde a visada ali para... Certo. Resetinho bem curto. Eu acho que essa evolução que eles fizeram no gatilho da G2 para G3 foi muito positiva, cara. Muito positiva mesmo. Essa... Essa motofórmula está bem estável. Deixa eu dar uma ó. Agora deixa eu ver, né? Será que a gente falou um monte? É, agora veja com a mão como você gosta de ver as coisas. Realmente, cara. Prestou atenção no reset do gatilho? Sensacional. Eu achei muito linear, muito estável, cara. Gostei para caramba dessa arma. E ela tem empunhadura boa também, né? Grande chance de ser a minha próxima aquisição. Muito legal. Bom. Essa aqui é uma arma da linha Civil, né? Isso. É uma arma... Feita para Civil, né? Com protocolo Civil. Protocolo Civil, né? Tão robusta e resistente quanto a TS. Vamos passar para a TS? Dar um sirinho para a TS. TS-9. Sabe o tamanho do cano dessa arma, rapaz? 4 polegadas e um pouquinho, né? 4,25. Ela já tem uma empunhadura um pouco diferente, né? Aqui a... Como que é o nome disso aqui? É... Grooving, né? A ranhura de vão. Não, mas essas voltinhas aqui do dedo... Finger Groove. Groove? Finger Groove. Finger Groove. Que dá também um... Uma pegada boa. Uma pegada melhor, né? Mais justa. Mas vamos parar de falar um pouco e atirar mais, né? Parecendo o programa da EBS isso aqui, bicho. Música 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 Espetáculo, hein? É uma bela arma, né, cara? Espetáculo. Mas eu gostei muito da empunhadura, gostei mais do que a outra empunhadura. Mas o gatilho é um pouquinho diferente, né? O gatilho é um pouquinho diferente aqui. Achei aquele mais curtinho. E o modelo dele... Muda até pelo sistema de ação, né? Aquela ali é uma single action ou double action. Essa é uma Strike Fire, né? Música Música E dá pra sentir isso na hora que você dispara, né? É, eu acho que a Taro foi muito feliz nesse modelo. Você quer disparar? Ah, eu quero. Eu tenho uma, mas... Ah, então, eu vou. Música 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 É, cara, não tenho o que dizer. Eles acertaram muito, foram muito felizes nesse processo, né? Bem interessante, né, Rafa? Exatamente, cara. Eles mandaram muito bem. Vamos mandar a queridinha agora, Guga? Qual delas? A GX4. Vamos. Vamos lá. Vai lá. Olha, me passa a TS9 ali. Ó, essa aqui, ela é a... Com relação a tamanho, quero... Se você tem um pouco de noção, a diferença. Nós atiramos com a TS9 e agora essa aqui é a GX4. Olha a diferença de tamanho, pessoal. É bem considerável, né? Essa é a Micro Compacta, né, Rafa? Então, uma pistola Micro Compacta é justamente por isso. Ela tem vários benefícios, principalmente, para você conseguir velar essa arma, que é muito mais fácil. Como eu já disse quando eu estava explicando sobre ela, a capacidade dessa arma é a única arma na categoria que tem tanto disparo, né? São 11 tiros. Então, isso é o grande diferencial. E o que eu fico impressionado, eu atirei com ela uma vez, é justamente que apesar de ela ser muito menor do que as outras, ela é muito equilibrada. Você não acaba sentindo muito de que ela é compacta. Então, vamos lá. Sensacional, sensacional. Só confirmou o que eu já sabia. Muito equilibrada. Apesar dela ser pequena e acaba faltando espaço para um dedo aqui, mesmo assim você consegue controlar ela com tranquilidade, né, Rafa? Deixa eu ver. Pô, cara, você vai querer atirar com todas agora, Rafa? Lógico. Ah, não vou te trazer da próxima vez. Aí o programa não tem graça. E aí, Rafa? Cara, a história é a seguinte, o controle de recuo dessa arma aqui é melhor que o das outras. É absurdo, cara. É absurdo. É inacreditável, né? É absurdo. Realmente, atualmente, eu sou muito feliz nesse modelo aqui. E assim, eu já pedi para separar uma para mim, você vai querer o motor, hein? Eu vou querer, eu vou querer. Então já levo isso aqui para você, o pessoal não vai ligar. Pessoal, espero que tenham gostado do programa de hoje. Tentamos ser o mais didático possível, levar para vocês aí as novidades, armas como essa aqui, que ainda não são muito comuns aí na mão do pessoal. E nós vamos continuar aí o programa que vem. Vamos mostrar para vocês algumas armas ainda maiores e muito interessantes. Eu acho que eles não deveriam ficar de fora, né? Não tem como, né? Não tem como. Tem aquela que mata dinossauro? Exato. Dinossauro, avestruzes e fragatas. Rapaziada, semana que vem tem mais. Obrigado. E hoje vamos falar sobre um dos equipamentos que mais faz sucesso no meio armamentista, que é... É forte. É bom, velho. Guga Guns, oferecimento Taurus. Compromisso com a excelência. CBC, líder mundial em munições. T4 acessórios, tudo para o seu fuzil. Base Charlie, sua satisfação e garantia em primeiro lugar. ETSC cofres, itens para a segurança do seu armamento.